Criançada, esta semana o vídeo é pra vocês. E aí meus queridinhos, tudo jóia, tudo bem? Muito Naruto, Pokémon? Vô, 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 você tá maluco? Eu sei que às vezes eu falo muito palavrão. E não pode, isso é feio. Mas é que o tio Croco tem um sério problema em encontrar palavras para descrever o tamanho da minha angústia de ver que estamos caga... destruindo o planeta e não se importando com isso. Vocês são o futuro, são o nosso futuro. Mas será que ainda teremos futuro pra vocês se nós continuarmos a agir dessa forma? Porque a gente não tá somente acabando com o planeta, poluindo o rio, contaminando o ar. Nós estamos dizimando valores naturais de respeito e compaixão. Muitas vezes nós mentimos, enganamos, deturpamos suas visões, pensando em estar fazendo o melhor pra vocês. Mas essa falta de credibilidade atribuída aos nossos pequenitos humanitos desconstrói uma pureza tão necessária para a evolução harmônica da nossa espécie. Esses animais sempre tem que cuidar deles, não comer... Por exemplo, quem é que não gosta de bichinho aqui? Sabe aquele gatinho, cachorrinho que você tem aí e ama muito e gosta de brincar com ele, de passear, de correr, de interagir com a sua família, de comer o sofá do seu pai, o controle remoto da TV? Sabe? Sabe? Se ele gosta tanto de fazer essas coisas, por que será os animais dos zoológicos que também não podem gostar de fazer? Já parou pra pensar? Mas eles estão presos, não interagem mais com nenhum outro bicho. Será que eles estão mesmo felizes, como o papai contou pra você? Afinal, socializar é uma função primordial para manter uma boa saúde. Inclusive a dos animais, e a sua também. Então eu fico o dia inteiro nesse computador. Desliga isso aí, vai jogar bola na rua. Perdeu o tampão do dedo, chutando no asfalto. No zoológico, eles estão presos por um crime que não cometeram, que foi o de não nascer humano. Ficam expostos sem qualquer privacidade. Aí você levanta de manhã pra fazer aquele xixi matinal, e de repente, tem um monte de gente na janela olhando pra você. E o que você tá vendo ali já não é um macaco, por exemplo. É um vaso, um pote vazio do que algum dia já foi um animal selvagem. Imagina você comer todo dia um prato feito por alguém que não é você. Do tipo, queria tanto mais feijão do que beterraba, mas hoje tem beterraba pra caralho. Olha o palavrão. Hoje não pode falar palavrão. Não é porque ele nasceu em cativeiro, que ele tá imune ao sofrimento da privação dos seus instintos básicos. Voar, caminhar longas distâncias, e interagir com outros animais. Não seria mais legal se a gente preservasse as matas pra esses animais viverem livres, soltos, e cumprindo o seu papel ecológico? Mas como se a gente tá acabando com todas as florestas que a gente fala que no futuro vai soltar esses bichos? Ó, dá uma pausa agora nesse vídeo e pergunta pros seus pais o porquê a gente prende bicho no zoológico se o que a gente aprende e vê lá não se aplica à vida de verdade do bicho. Fala lá que eu espero. A resposta dele não te convenceu, né? Ih, eu sabia! Ensinar uma criança através de um comportamento não natural não é educar, e sim desinformar. Podemos, através da dor e do sofrimento, da privação desses instintos básicos, ensinar o amor, a compaixão por outros seres? Eu sei que vocês amam os bichinhos, eu também amo! E é muito legal ver esses animais de perto, mas será que vale a pena fazê-los sofrer por causa disso? Com a internet, os documentários, a TV a cabo, tudo aí disponível? Vale a pena? Quando a gente visita esses locais que exploram animais, independente do nosso sentimento, estamos financiando essa ideia maldosa que podemos prender outros seres para o nosso prazer de... ver? Isso é certo? Não é não, né? Pais, aproveitem para convencer melhor com o teu filho e ensiná-los a respeitar e reconhecer que mesmo que sejamos diferentes em muitas coisas, menos o meu primo, teu nariz igual de um tucano topo, lá no fundo, com a capacidade de sentir medo, fome, frio, alegria, ainda somos todos iguais. Então, não seja indiferente. Chupa, pai, caralho! Quem falou que eu não consigo fazer um sem palavrão? Desculpa, eu! Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo e não se esquece, curte aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, fique à vontade.